Hoje a gente vai começar uma minissérie nova no canal, na qual a gente vai brincar um pouco com a ferramenta do Litjet chamada Puzzle Streak. Nessa ferramenta você resolve táticas que vão ficando progressivamente mais difíceis conforme você acerta, e um erro é suficiente pra acabar com a sua run, digamos assim. Essa é uma boa ferramenta pra quem tá tentando melhorar em táticas, porque ela inicia de uma dificuldade mais baixa, você consegue aquecer um pouco, e depois as táticas vão ficando mais difíceis, e também, consequentemente, se tornando um exercício melhor. Então a gente vai usar essa como oportunidade pra aprender maneiras de resolver exercícios, como bons jogadores conseguem olhar pras posições e basicamente saber, num instante, o que tem que ser feito, qual é a solução, como a gente vence, como a gente resolve o exercício. Então é isso que eu vou estar te explicando nesse vídeo e nos próximos que vão estar saindo. Eu vou mostrar pra você como a gente resolve puzzles, quais ferramentas os jogadores mais fortes usam pra decifrar posições bem complexas, e como você faz pra descobrir qual é a solução em posições onde você já tá olhando pra posição há muito tempo, e não veio nada à sua mente ainda, digamos assim. Então essa série vai ser dividida em alguns episódios, a gente vai fazer os puzzles do 1 ao 40, e aí a gente vai distribuir esses 1 ao 40 em vídeos diferentes, pra que cada um tenha uma duração mais ou menos de 15 minutos, onde eu tô mirando. Então vamos lá, eu já tô com a nossa primeira posição, o primeiro puzzle que a gente vai resolver aqui no tabuleiro, e vamos entender o que tá acontecendo. Pra começar então, como uma dica, quando você olha primeiro assim pra posição, pra saber o que considerar, é dar uma olhada no que que tem de material no tabuleiro. Então a gente tem uma dama, o oponente tem uma dama, a gente tem esse par de torres aqui, ele também tem um par de torres, e a gente tem um cavalo, ele tem um cavalo. Ele tem 2, 4, 6, 7 peões, e a gente tem 2, 4, 6 peões. A gente vai recapturar, a gente pode recapturar isso aqui no caso, então o material tá equilibrado nessa posição. Essa é a primeira coisa que a gente vai fazer pra todas as posições que a gente vai resolver, é dar uma olhada no material pra começar. Em seguida, a gente vai procurar lances que são de 3 tipos, digamos assim, e a gente vai sempre escanear esses 3 lances e procurar a solução com base nesses 3. Se a gente escanear por esses 3 lances, e mesmo assim a gente não souber a solução, a gente vai começar a usar ferramentas mais avançadas. Mas, por enquanto, já no início desses puzzles aqui, quase todos os primeiros você consegue resolver olhando pra esses 3 tipos de lances, que são cheques, ataques e capturas. Então o que há de especial nesses 3 tipos de lances que ajudam a gente a resolver puzzles? É porque esses lances são os mais forçados que tem na posição. Então começar por eles já te ajuda a filtrar um pouco quais lances você tá considerando, e aí tentar descobrir qual é a solução pro puzzle. E a solução sempre vai ser uma coisa que ganha material, ou que ganha a posição, que dá checkmate, vai ser sempre uma coisa grande. Então tudo que você precisa pra encontrar essa coisa grande é um caminho. E esses 3 lances vão te orientar um pouco a começar já cedo a considerar caminhos que são mais prováveis a ser a solução. Pra mostrar o que eu tô falando, vamos olhar pra essa posição novamente. Então se a gente começar considerando cheques, capturas e ataques, tem um lance nessa posição que é tanto um check quanto uma captura, que é esse lance, dama toma E3. E aí depois que a gente perceber o lance usando essa ferramenta, a gente vai começar a calcular e ver o que acontece depois pra tentar descobrir se a gente ganha uma vantagem com esse lance ou não. Então depois de dama toma E3, é um check, ele pode lidar de algumas maneiras diferentes. Ele pode mover o rei, por exemplo, ele pode bloquear com a torre. Mas o que você precisa perceber é que o lance dama toma E3 tanto ataca o rei quanto ataca esse cavalo em C3 que tá em defesa. Então esse lance é um ataque duplo. Se você ainda não é familiar com esses nomes, tipo ataque duplo, cravada, forca, eu recomendo que você clique no card que tá aparecendo aqui em cima, assista um outro vídeo que eu tenho no qual eu explico quais são esses tipos de táticas mais básicos, porque a gente vai estar usando esses termos o tempo todo, então vai ser útil você ser familiar com eles. Pra essa tática aqui, a solução é simples. A gente toma em E3, é um check, e depois que ele lidar com a situação do rei, a gente toma o cavalo e a gente resolveu o problema. Então vamos mais uma vez fazer aquele mesmo exercício, seguir nesse mesmo formato e tentar acelerar um pouco a nossa solução. Então a gente tem uma dama, duas torres e um bispo. Ele tem uma dama, duas torres e um bispo também. A gente tem quatro peões, ele tem cinco. Então o material é mais ou menos equilibrado. Vamos olhar então para os lances que são checks, capturas e ataques. Então pra começar a gente tem um check nessa posição, talvez não seja mais óbvio, porque é um check descoberto. Mas é esse lancezinho aqui, C5. E o que esse lance faz é abrir o bispo para que o bispo ataque o rei. E aí você vai perceber que ele só tem um lance que é razoável, que é bloquear com essa torre o check. Porque a outra possibilidade seria bloquear com a dama, e isso perde a dama imediatamente. Então ele não vai querer fazer isso, ele quer bloquear com essa torre. Então depois de C5, ele vai jogar a torre para G2, que é o único lance que bloqueia o check, porque o rei não tem para onde mover. E aí você vai reparar na seguinte situação. Nessa posição, a nossa dama está atacada pelo bispo dele, mas a gente também tem a possibilidade de tomar em D4 e atacar a dama dele. E aí o que isso libera de interessante é outro descoberto. Então essa posição envolve bastante disso. Quando esse peão move para C5, ele descobre, ele libera um bispo, um check desse bispo. E quando ele move de C5, capturando em D4, ele libera um ataque dessa torre a essa torre em C1. E por que isso é útil? Vamos calcular então. Se a gente jogar C5, torre para G2, bloqueando o check, a gente toma em D4. Se ele tomar a nossa dama, a gente toma a dama dele, e aí a gente está ameaçando capturar esse bispo, e ao mesmo tempo a gente está ameaçando capturar essa torre, que ia ser checkmate. Então ele tem muitos problemas para lidar ao mesmo tempo nessa posição. Ele vai acabar perdendo o material. Então a linha que a gente tem que ver para descobrir a solução aqui é a seguinte. Depois de C5, torre G2, C toma D4, o único lance que é mais preocupante é ele tomar a nossa dama. A gente tem que saber o que fazer, porque sacrificar a dama é algo bem grande. Mas nesse caso a gente toma a dama dele de volta. Ele está com esse problema. O bispo está atacado e a torre em C1 está atacada. A única maneira de tentar resolver seria capturando a torre de C8, mas aí a gente recaptura de torre, renova a ameaça de torre para C1, e no final a gente está sempre podendo capturar essa torre aqui também, que está cravada e no mínimo ganhando essa qualidade. Então a solução aqui é C5. Então ele jogou já um lance diferente, ele bloqueou. Só que isso não muda muito a situação, porque a gente vai tomar com o bispo agora. Isso minimiza um pouco aquelas complicações, porque a gente não vai poder mais tomar aqui. Mas depois de a gente tomar o peão em D5, vai ser só uma questão de salvar a nossa dama e a gente tem material a mais. Então a gente tomou em D5 agora e já resolveu o problema. Mas como você viu por aqueles cálculos que eu estava mostrando, no final dali a gente sempre sai ganhando um pouco de material. Aquela tática foi um pouco mais difícil do que eu acredito que seja adequado para aquele rating. Mas às vezes acontece isso de vir um pouco mais difícil num rating que você espera que venham as táticas um pouco mais fáceis. Mas ok, vamos olhar para a nossa nova posição aqui. Então nessa posição a situação já é bem diferente, né? A gente tem uma dama e uma torre de material. E ele tem duas damas e duas torres. Então a gente está completamente sobrecarregado em termos de material aqui. Isso é importante porque isso diz para a gente qual deve ser o tipo de solução para essa tática. Quando você vê uma tática na qual o oponente tem 20 pontos de material a mais, é bem claro que a solução não vai ser ganhar o material dele. Porque nesse caso, digamos que de alguma maneira mágica a gente ganha uma dama. Ele ainda tem uma dama e duas torres contra uma dama e uma torre. Então ele ainda vai ter uma vantagem material. Ou seja, a única maneira de a gente vencer essa posição aqui é através do checkmate. E isso já ajuda a gente a guiar o nosso pensamento nessa direção. A gente sabe que a solução para essa tática é mate. Então vamos começar a pensar naquele sentido de checks, capturas e ataques. Quais checks a gente tem nessa posição? Bom, a gente tem um check em H3 aqui. E esse check força o rei a mover para G1. É o único lance legal. E aí não é muito difícil de ver que com o suporte do peão de F3, a dama pode vir parar em G2 e isso é checkmate. Porque ele não tem nenhuma peça na defesa. Então é meio que disso que eu estava falando. Essa tática é um mate em dois, que é bem simples. Dama para H3 e dama para G2 em seguida. E é bem mais fácil do que a anterior. A anterior devia ser um pouco mais fácil pela ordem, né? Mas você vai ver isso quando você começar a resolver também. Então a gente joga a dama para G2 e estamos na nossa quarta tática. Então ok, essa é uma posição mais próxima de um final. A gente tem uma dama e três peões. Ele tem a dama e quatro peões. E ele está dando esse check, né gente? Isso já torna a situação bem mais prioritária. A gente só tem lances que lidam com o check. O lance que lida com o check de modo mais forçado aqui é esse G6. Essa seria a primeira coisa a gente considerar. Então depois de G6, o que a gente precisa ver? A gente precisa ver que esse lance é um check de volta. E esse lance também ataca a dama. Então se a gente tiver suporte suficiente, G6 ganha material. Porque é um ataque duplo, né? De peão. Ataca tanto a dama quanto o rei dele. E a gente tem suporte suficiente, é só reparar no seguinte. O rei defende G6 e a dama defende G6. A gente tem duas peças na defesa. E para ele, ele também tem duas peças no ataque. Então dois contra dois, você pode jogar o lance. Então G6, ele não pode recapturar de rei, seria ilegal. Se ele capturar de dama, dama toma G6, é check mate. E é o único lance que resolve a situação, porque depois de G6, ele não tem lances com o rei. Ele tem que tomar para a dama. Depois de G6, ele toma de dama, a gente toma de volta para a nossa. E é outro check mate em dois. E a gente segue para a nossa próxima tática. Então a gente está em uma posição um pouco mais próxima de um meio jogo agora. A gente tem uma dama, um par de bispos e uma torre. Ele tem uma dama, cavalo e bispo e uma torre. Então material igual em termos de peças, ele tem 3, 5 peões. A gente tem 3, 5 peões, perfeitamente igual. Então vamos começar a olhar para os recursos que a gente tem nessa posição de checks, capturas e ataques, como sempre. Nessa posição, o único check que a gente tem, que eu consigo ver, é esse dama para F2, certo? Que entrega a dama em um movimento. Então vamos para o próximo tipo de lance, que são capturas. Que capturas a gente pode fazer nessa posição? Dama para F2 é uma captura que a gente já viu que falha. Bispo para G2 é uma captura que também falha, porque ele vai só tomar com o rei. A gente, mais uma vez, não tem follow-up. Outra captura que a gente pode fazer nessa posição é a desse bispo aqui, certo? A gente precisa ver se a gente não perde material fazendo essa captura. E como a gente descobre se a gente pode ou não, deve ou não fazer uma captura? A gente conta atacantes e defensores, que é extremamente importante e é talvez uma das habilidades mais úteis que você precisa desenvolver no início para começar a melhorar no jogo. Então quantos defensores o bispo em D4 tem? Ele tem um defensor, que é a dama. E quantos atacantes esse bispo tem? Ele tem dois, que é a nossa dama e o nosso bispo atrás. O bispo parece estar bloqueado, mas ele também conta. Porque quando a dama vier parar em D4, o bispo dá suporte. Então ele conta como um atacante sim. O que significa que esse bispo está atacado mais vezes do que ele é defendido. Ou seja, o bispo está no ar. Então a gente ganha uma peça tomando em D4 nessa posição. Depois que ele tomar de volta com a dama, quando a gente tomar, a gente vai ter dois bispos e uma torre contra um cavalo e uma torre. A gente tem uma peça menor a mais e a gente consegue para vencer a posição. Nessa posição aqui já é um pouco invertido. A gente já tem a vantagem material. A gente tem uma dama e um par de torres. Ele tem uma dama, uma torre e um bispo. O que quer dizer que a gente tem uma qualidade a mais. A gente tem uma torre jogando contra um bispo. Uma peça maior contra uma peça menor. Mas em compensação a isso, ele tem esses dois peões aqui. Ou seja, a situação é equilibrada. Uma qualidade, uma vantagem de material de dois. E ele tem dois peões para equilibrar. Então o material também é equilibrado nessa posição. Só que a gente tem um problema aqui, que é o fato de ele estar ameaçando promover um desses dois peões extras que ele tem. E aí acabar ganhando o nosso material. Se a gente não fizer muita coisa aqui, ele pode jogar esse lance. C8 e fazer uma dama. Que defende a dama dele. Parece que está cravado, mas C8 e o dama defende a dama dele. Então depois disso a gente vai ser meio que forçado a capturar essa dama. E ele captura de volta ganhando o material. Então a gente quer alguma coisa que seja bem grande nessa posição para prevenir isso. É bem claro que a gente não tem como prevenir a promoção. Então a gente quer contra-jogo. Se a gente não consegue prevenir o que o oponente quer fazer, a gente quer criar outro problema para atrasar, para distrair ele, digamos assim. E a gente vai seguir aquela mesma lógica. Cheques, capturas e ataques. Eu vou repetir isso até você ficar ouvindo na sua cabeça o tempo todo. Toda vez que você for resolver uma tática, você vai lembrar. Então quais cheques a gente tem nessa posição? Bom, a gente só tem um, que é esse dama para F1 cheque. Esse lance é um sacrifício de dama, porque a torre dele está defendendo F1. Então se a gente jogar dama para F1, ele joga torre por F1. A gente pode recapturar com torre por F1 mais uma vez e a outro cheque. E aí ele vai estar numa situação na qual ele só tem um lance legal, que é jogar bispo para G1 bloqueando o cheque. O que significa que o rei vai se proteger de um lado e vai ficar um pouco exposto do outro, porque esse bispo não consegue cobrir tudo ao mesmo tempo, né? O que é mais difícil de ver é que no final dessa linha, depois que ele botar o bispo em G1 para bloquear o cheque da torre que vai parar aqui em F1, a coluna H fica aberta e o rei fica exposto de outra maneira. E aí a gente pode jogar a torre para H5 cheque. E o bispo em G1 está cravado e ele não tem nenhuma peça para bloquear o rei, não pode mover, então esse cheque é um cheque mate. Ou seja, a linha dama para F1 vence para a gente aqui, torre toma F1, torre toma F1, bispo G1 é forçado e torre H5 é mate. Então já resolvemos 6, vamos para a nossa próxima tática aqui. Vamos começar fazendo a contagem do material como sempre, né? Então a gente tem um par de torres e um par de bispos. E ele tem um par de cavalos, um par de torres e a dama. Então ele tem muito material a mais aqui, o que mais uma vez sinaliza para a gente que a solução para essa tática é ou a gente ganha muito material também ou a gente dá cheque mate. Quais cheques a gente tem nessa posição para começar? A gente tem um cheque desse bispo aqui, né? Se você reparar, o bispo está na mesma diagonal do rei, só que o peão está no caminho. Então mais uma vez, é igual àquela outra tática que a gente resolveu, a gente tem um cheque descoberto. A gente pode jogar esse lance C4, é um cheque e ataca a dama dele ao mesmo tempo. E aí é uma situação que a gente tem que avaliar qual vai ser a posição final. Se a gente jogar C4, depois de ele mover o rei ou bloquear de alguma forma, a gente toma a dama dele e a gente segue em uma posição melhor, porque esses cavalos estão bem expostos. E a gente tem a chance de ganhar um deles e seguir na vantagem material. Por mais que nessa posição final, por exemplo, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peões, ele tem 5. Então a gente já tem 2 peões a mais e depois de a gente ganhar a dama dele de volta, que é a vantagem material que o branco tem, a gente vai estar na vantagem. É por isso que essa é a solução para essa tática. A gente joga C5, depois de ele mover o rei, a gente toma a dama e a gente segue em uma posição melhor. Então a gente está em uma posição um pouco mais complexa agora e é uma boa maneira de exemplificar como a gente racionaliza quando tem muita coisa acontecendo no tabuleiro. Então como sempre, vamos começar pelo início a contar o nosso material. A gente tem uma dama, um par de bispos, um par de cavalos e um par de torres. Todo o material ainda está no tabuleiro. Para as brancas é a mesma coisa. Ele tem uma dama, um par de bispos, um par de cavalos e um par de torres. Todo o material ainda está no tabuleiro. Ele tem 4, 7 peões e a gente tem 4, 6 peões. A gente tem um peão a menos, mas não é tanta diferença de material assim. Então vamos começar a avaliar quais lances a gente tem para jogar aqui. A gente não tem nessa posição nenhum cheque, certo? O rei dele está bem escondidinho aqui em E1, então a gente não consegue acessar com nenhuma peça. Então vamos para o próximo, capturas. Quais capturas a gente tem nessa posição? Bom, a gente pode capturar o peão em G3 que é bem absurdo. Ele só vai capturar de volta e é um sacrifício. Isso não faz muita coisa. E a única outra captura que a gente tem nessa posição é a dessa torre aqui. E aí você vai reparar no seguinte. Depois que a gente capturar essa torre, ele só tem uma peça que pode recapturar. Se ele não quiser ficar com o material a menos, ele vai ter que vir aqui com o bispo e tomar de volta em A7. Isso cria uma situação na qual esse bispo aqui está indefeso. Essa é a primeira nota que é importante você ter na sua mente. Aí você vai escanear a posição das brancas para ver se tem talvez outras coisas que estejam indefesas também. Então, depois de a gente trocar as torres aqui, torre toma A7, bispo toma A7, ele tem um bispo em A7 que está indefeso. E se você escanear um pouco a posição do branco, você percebe que ele também tem um cavalo em C3 que está indefeso. O que significa que se a gente conseguir atacar essas duas peças ao mesmo tempo, é bem provável que a gente consiga ganhar uma delas através do ataque duplo, porque ele vai ter que defender muitas coisas ao mesmo tempo, e não vai ter recursos para isso. Então, se você pensa por essa linha, você acaba conseguindo encontrar o lance dama para A5 nessa sequência. Então, depois de torre toma A7 e bispo toma A7, dama A5 ataca o bispo de A7 e ataca o cavalo de C3. E ele não tem uma maneira de defender as duas peças ao mesmo tempo, o que significa que a gente ganha uma delas. Então, essa é a solução. A gente ganha material assim, dama para A5, e a gente vence ou ganha o bispo ou ganha o cavalo, o que quer que seja que ele move, a gente pega a outra peça. Então, vamos seguindo. Ele tem... Nessa posição, a gente tem uma dama, um par de cavalos e um bispo, e um par de torres. Ele tem uma dama, um par de bispos, um cavalo, um par de torres. O material em termos de peças é igual. Ele tem três, seis peões. A gente tem seis peões perfeitamente igual. Então, vamos começar, como sempre, pelos cheques. Nessa posição, a gente não tem nenhum cheque. Então, vamos para o próximo, que são capturas. A gente tem algumas capturas diferentes que podem ser feitas nessa posição. A gente pode tomar o cavalo em F3, e a gente pode tomar o bispo em E2. Então, essas são as opções que a gente tem. E a outra nota importante de se fazer dessa posição aqui é que a gente tem um cavalo que está no ar. Ele acabou de atacar o nosso cavalo de E5 com esse lance C4. Então, vamos ver como a gente lida com essa situação. A gente não tem cheques. Vamos avaliar se as capturas levam a algum lugar. Então, capturar o cavalo em F3 não leva a nenhum lugar porque ele só captura de volta. E a gente segue numa posição onde, beleza, a gente pode talvez até mover o cavalo, mas a gente não ganhou nada. E a solução por uma tática sempre vai ser a gente ganhar alguma coisa grande da posição. Então, tomar em F3 não leva a lugar nenhum. A outra captura que a gente tem é essa tomando em E2. Mas, depois disso, ele só toma de volta com a dama. E isso também não leva a lugar nenhum. A gente não tem follow-up. E o cavalo permanece no ar. Então, nem cheques, nem capturas ajudaram muito a gente que ia descobrir a solução. Então, vamos para o terceiro tipo de lance que a gente vai ver, que são ataques. Como você começa a considerar ataques nessas posições? Você sempre começa pelos ataques às peças mais valiosas. Então, um cheque seria o ataque máximo, digamos assim. Porque é um ataque ao rei. É a peça mais valiosa de todas. A próxima na sequência é a dama. Então, vamos ver se a gente tem um lance que crie um ataque na dama. A gente tem esse lance. Se você reparar, a gente pode mover o cavalo de D5 para C3. E em C3 ele ataca a dama. Isso é muito importante, porque além da dama ser atacada pelo cavalo em C3, esse bispo também é. E aí você lembra do que a gente já pensou um pouquinho antes, que esse bispo já está atacado uma vez. Certo? Então, cavalo para C3 acrescenta um novo atacante ao bispo de E2. E ataca a dama. O que significa que ele não tem a chance de simplesmente jogar um lance tipo Ah, eu percebi que depois de cavalo C3 o bispo está atacado duas vezes e vou jogar torre 1 para defender. Não dá. Porque a dama também está no ar. Então ele tem que mover a dama e ele tem que trazer uma nova peça à defesa do bispo em E2. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. O que significa que ele perde o bispo em E2 depois de cavalo para C3. Então quando a gente jogar esse lance ele tem que mover a dama. E agora a gente pode capturar aqui. E a gente pode capturar tanto com o cavalo quanto com a torre. E aí essa é a decisão que a gente tem que fazer agora. Também é muito importante nessas táticas conseguir decifrar com qual peça a gente faz o quê. Porque se a gente capturar com a torre é importante perceber que o nosso cavalo também está no ar. Então ele toma em C3 de volta e a gente segue em uma posição de material igual. A gente não ganhou nada. Então a gente tem que capturar com o cavalo porque aí a gente salva o nosso cavalo e ganha a peça ao mesmo tempo. E o cavalo em E2 está defendido pela torre. Então é assim que a gente vence. E vamos agora para a última que a gente vai resolver nesse vídeo. Como eu falei para tentar manter o vídeo um pouco mais curto. Vão ter novos episódios e os próximos vão ser resolvendo a sequência talvez nesse a gente vai fazer umas 10 que a gente está na nono agora. No próximo talvez mais 10 e aí vamos seguindo nesse formato. Vão ficar mais difíceis então talvez a gente faça um pouco menos por vídeo para manter a mesma duração porque as táticas vão ficar mais difíceis de resolver também. Mas vamos olhar para essa posição agora. Então a gente tem uma dama uma torre e um par de peças menores. Ele tem uma dama um bispo e um par de peças maiores. Então ele tem uma torre jogando contra um cavalo nessa posição. Ele tem uma vantagem da qualidade e a gente tem um, dois, três, quatro peões. Ele tem um, dois, três, quatro, cinco peões. Então ele tem vantagem na quantidade de peões e jogando com a qualidade a mais. O que significa que a gente ganha uma quantidade razoável de material se a gente quiser vencer essa tática ou a gente dá mate nele. E a gente está em uma situação bem precária para o nosso rei aqui porque ele tem um cavalo bem infiltrado na nossa posição. Ele tem bastante pressão nesse bispo e se a gente escorregar aqui a dama dele ou as torres começam a infiltrar a posição e vai ser catastrófico para a gente. Então vamos começar pelos lances mais fortes que a gente tem que são os cheques. A gente pode capturar esse peão aqui em F7 que é um cheque. O cavalo está dando suporte então ele não pode capturar com o rei. A dama está muito bem defendida. E depois de dama tomar F7 ele tem poucas opções para responder a esse lance. Ele não pode tomar a dama como a gente acabou de ver e ele não pode bloquear porque a gente está do lado do rei. Então o único tipo de resolução que ele pode ter para esse cheque é mover o rei. E ele está bem restrito em para onde ele pode mover o rei. Então ele não pode vir para esse quadrado porque o peão está defendendo. Aqui a dama e o peão estão defendendo ele não pode capturar a dama. Esses dois quadrados a dama em F7 também vai defender. E esse quadrado a dama em F7 também ataca via raio-x. Então depois de dama tomar F7 ele só tem um lance legal que é rei para E8 para D8. Esse lance é forçado. E aí a gente continua procurando por mais cheques digamos assim para continuar colocando pressão na posição. Depois de dama para F7 rei para D8 a gente pode jogar cavalo por E6 e esse é outro cheque. Certo? A dama está em F7 cobrindo toda a sétima linha e cobrindo esse quadrado e o cavalo em E6 está dando um cheque no rei. Isso significa que o rei tem que mover. É um cheque de cavalo não tem como bloquear o rei tem que mover. E o rei em D8 com a dama em F7 não tem para onde mover. O único lugar onde daria para mover seria C8 mas a torre dele está no caminho ele não pode pegar o rei e colocar em cima da torre. Então se ele não consegue capturar o cavalo e nem consegue mover o rei cavalo por E6 é cheque mate. Então esse é outro mate em 2. Dama toma F7 rei D8 é forçado cavalo toma E6 é mate. Então vamos parar por aqui. No próximo vídeo a gente vai começar exatamente dessa posição e vamos tentar resolver mais algumas táticas e continuar aprendendo. Se esse vídeo for um pouco básico para o seu nível não esquenta nos próximos vai ficar bem mais difícil e os desafios vão melhorar. Nesse vídeo aqui a gente resolveu táticas um pouco mais fáceis mas visando ajudar quem está mais no início quem está começando a resolver táticas agora aprender essa linha de pensamento procurar cheques capturas ataques contar material que são as coisas básicas que você tem que saber para começar a resolver táticas e aí até tentar as mais difíceis no futuro. Então espero que você tenha gostado eu espero que você fique para assistir os próximos vídeos quando saírem se você quiser assistir e não quiser perder nenhum deles se inscreve no canal e ativa as notificações isso ajuda muito também eu espero que você tenha gostado como sempre e até o próximo episódio.